Oh, oh, é, oh, então, oh, é rima rara do interior, é isso aí Oh, Naya, eu tô representando o tipo Naui, tá ligado? Pra fazer rima eu vim, então minha trilha sonora me distuz Eu mesmo que fiz, cheguei na rima improvisada Vim lá de lá, faz 100km, e esse corre não vai ser por nada Cê tá ligado que eu sou MC ligeiro, por isso que eu tô representando o bonde freestylero Eu sigo com meus irmão e tá bacana, escutando o Quarauquê, mana colombiana E tá de boa, não tô por fama, eu sigo assim, com a mente sana Pra você ouvir, minhas rimas rendem um dinadinho Você não é, por isso eu te esculacho, aqui no rap eu sei como é que é Eu tô falando, para e pense, hoje você vai perder pro menorzinho lafaietense Ai, só quem quer batalha, pô, levanta a mão aí, família Wow, wow, wow Mata esse cara no trap Mata essa mina no trap Mata esse cara no trap Grita aí, porra Mata esse cara no trap Mata essa mina no trap Mata esse cara no trap Esse cara fala muito, seu verso é barato Vai queimar colombiana, para que cê é fraco Eu faço diferente meu chegado Chama a colombiana, nós mata MC e fumo base Ei, é desse jeito que eu falo a vida Então entende, é do interior Ideia nem repetida, também sou do interior Mano, na moral, mas a minha rima toca interior e toca o seu mental Então, essa que é a diferença Não é só morar no interior É você botar de dentro pra fora Tudo que aquilo expressa o amor Tudo que expressa a dor Ou o ódio que eu sinto agora Se você quer pisar no pódio Infelizmente eu jogo fora Jogo sua rima fora Eu descarto o seu ataque aqui não valeu Você é gordinho, mas cê é fraco Sabe fazer o que você percebeu Você é gordinho, eu sou gordona Sabe que eu tô na sessão Eu tô gorda pra caralho De rap e de informação E é desse jeito que eu falo na vida Isso é conhecimento Nem ideia repetida E se o assunto é rima Tô no improviso Tô gorda pra caralho E você tá desnutrindo Amigo, é assim Eu tô falando de conhecimento Eu tô falando de rima Sabe, se perde com o vento Porque aproveita o momento Essa é a caminhada Né, a vitória no final É o que cê faz na sua jornada Entendeu? É desse jeito Pega a ideia pra aliviar Que quando eu tô rimando Com certeza a chapa vai esquentar A chapa vai esquentar Só que eu tô no gatilho Eu tô na chapa quente Com meu sangue que é bem frio Me entende? Desse jeito, amigo A mente também Só que cê tá olhando pra baixo Veja o que cê vai além Veja uma coisa Eu vou improvisar Dessa linha amarela Que você não vai passar Aí Tudo que vai Matem-se cara no trap Mata-se cara no trap Mata-se cara no trap Eu faço rap pra mudar Essa linha eu posso te abraçar Sem se desrespeitar Cê tá ligado Pois é em cima da batida Que eu vou rimando A minha vida E a ideia boa pode crer, o gordinho que crava Cê é gordona, mas vale mais, é o peso das palavras Por isso que eu sigo assim com as minhas rimas E eu vou mostrando o que é a pura adrenalina Então não importa, irmão, só a aparência E se no verso cê ter conteúdo e mostrar coerência Então eu fico aqui sem ultrapassar a linha Mas ponho o meu pente porque eu sou linha de frente O rap é minha arma, eu abro a contagem Invade seu mundo, eu causei sabotagem, tá ligado? Pois é, assim vou te falar Eu rimo lá na Praça da Quebrada por um bom lugar Ai, barulho aí família, palmas, palmas, palmas Registrado